Olá pessoal, vim dar uma dica bem rápida pra vocês de uma dúvida aqui de uma inscrita no canal, tá? Desculpa, esqueci o nome agora que eu decidi gravar rapidinho, desculpa até pelo barulho. Vamos lá, ela tá em dúvida de como a gente pode levar daqui do córeo pro estúdio chegar lá do mesmo jeito ou do mesmo tamanho. Então, vamos aqui, eu vou abrir um novo documento, vou deixar aqui mesmo. Eu vou importar uma imagem que tá aqui na minha área de trabalho, que é uma tag da Galinha Pintadinha, que eu fiz essa tag, esse rótulo numa aula anterior a essa. Abriu bem grande, mas eu já sei o tamanho que eu quero dela, isso aqui é só um exemplo, tá pessoal, ó, 54 milímetros. Então, vamos supor que eu quero levar lá pro estúdio, fiz essa arte toda aqui no córeo, eu quero levar lá pro estúdio. Então, eu vou lá no estúdio. Cheguei aqui no estúdio, o que eu preciso fazer quem tá utilizando pela primeira vez? Eu vou vir aqui em configurações de página, ó, vou colocar as marcas de registro ao gosto de vocês. Como que eu uso a minha? Eu tenho a portré, tá? Tá chegando aqui a meu 3. Ó, esquerda eu uso 10 milímetros e direita 10 milímetros. Aqui em cima eu tenho que colocar 14, que senão a minha máquina não lê. E aqui embaixo eu também deixo 14 ou 13, tá? A minha é mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui a linha de corte só pra me orientar aqui. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um print screen. Print screen na tela, vou voltar lá no córeo e vou CTRL V. Eu vou colocar ela aqui do ladinho, que eu preciso de recortar, ó. A minha imagem tem que tá selecionada. Se a minha imagem não tiver selecionada e eu vim recortar, ela vai recortar tudo. Agora, se a minha imagem tivesse selecionada, só vai cortar o que eu quero aqui, ó. Que é esse daqui, dou Enter. Continuo com ele selecionado, agora eu vou recortar só a minha folha ali. E eu vou recortar aqui com a forma, tá? Ó, vou descer aqui. Pegou aqui. Peraí, gente. Sim. E vou pegar só a minha folha. Isso aqui é a primeira vez que você vai fazer. Depois você guarda esse molde pra você. Então, fiz aqui. Qual que é o tamanho da minha folha? Largura 210 por 298, tá aqui. Vou colocar 297. 297. E P pra centralizar. Vou colocar ela aqui embaixo, tá? Coloquei aqui embaixo e vou bloquear isso aqui pra não mexer este objeto. Tá vendo? As marcas de registro vai ficar igual a que eu utilizo lá. Então, vou centralizar aqui. Eu esqueci de fazer uma marca de corte. Vou fazer agora. Ctrl pra sair perfeito. Eu quero que ela corte com 50 milímetros o final. Ah, eu abri meu cadeado. Então, eu vou fechar meu cadeado e vou colocar 50 milímetros. E vou centralizar os dois. C e E pra centralizar. Pronto. Já tá com o corte e com a minha arte. Vou agrupar pra não se mover. E vou duplicando aqui da forma que vocês quiserem aí duplicar. Eu estou duplicando com o mouse do teclado. Vamos lá. Pronto. Fiz aqui mais ou menos como que eu quero. Ó, ela já tá certinha, né? Esse meu objeto aqui eu já posso desbloquear. Vou deixar aqui do lado, se caso eu quiser utilizar novamente. E aqui eu vou ter que levar dois arquivos lá pro estúdio. Então, toda vez que eu selecionar, ó. Pera aí, eu vou desagrupar tudo, gente. Tem que desagrupar. Desagrupei tudo, ó. Toda vez que eu clicar aqui, ó. Ele vai pegar as... Ó, as minhas... Tá vendo aqui, ó? Elipse, elipse, elipse. Ele vai pegar as minhas marcas de corte. Porque foi o que eu deixei por cima. Então, sempre ele vai pegar. Então, vamos lá. Seguro esse, shift e vou segurando todos, tá? Todas as minhas marcas de corte. E agrupo. Pronto. Agora só tem as imagens. E as minhas elipses, que são as minhas marcas de corte, estão todas aqui. Tá? E o que que eu vou fazer agora? Fazer um retângulo ao redor desta imagem. Dois cliques. Fiz um retângulo. Vou pegar este retângulo. Vou segurar o Ctrl. E vou selecionar esses dois objetos. E vou agrupar. E vou dar um Ctrl X. Eles vão sumir daqui. Eu vou abrir uma outra página. E vou Ctrl V. Esse daqui vai ser o quê? A minha marca de corte. Tá? Eu gosto de deixar com a espessura mínima. Espessura mínima. Tá? Eu gosto de levar pra lá, pro estúdio, assim. Então, tá pronto aqui. E o meu primeiro vai ser meu JPG. Faço outro... Outra página aqui, ó. Dois cliques. Vou colocar aqui. Espessura mínima. E vou agrupar tudo. Os dois todos eu agrupo, tá? E vou exportar este daqui primeiro. Vou exportar esse com... Hora de trabalho. Vou exportar como... Teste 2. Vou colocar em JPG ou PNG. Vamos colocar em PNG. Mostrar a caixa de diálogo pra mostrar pra vocês. Vamos esperar aqui abrir a minha... Abrir a janelinha. Vamos, vamos. Demorando um pouquinho. Ó, tá pensando, agora vai. É porque como eu abri meu core agora, aí sempre demora um pouquinho. A transparência eu deixo sem. Eu não envio esse PNG com transparência, tá? Eu deixo essa caixinha sem estar selecionada. Ó, deixo assim mesmo, né? Aqui eu vejo, ó. Está o tamanho. Tá vendo esses milímetros aqui? Às vezes dá diferença. Mas como a gente tá fazendo uma tag, eu não vou me importar com isso aqui. 300 DPI e ok. Pronto. Agora eu vou... Exportar este daqui. Ctrl E pra exportar. E vou colocar teste 3. E agora eu vou exportar em DXF. E exportar. E ok. Não preciso de mudar nada aqui. Exportei? Beleza. Agora eu vou lá no estúdio. Pelo que eu entendi, quando chega aqui, não vem o mesmo tamanho. E aí vamos lá de... Por que que não vem no mesmo tamanho? Você tem que vir aqui, ó. Nessa engrenagemzinha aqui. E aqui, ó. Importar. Quando você vem aqui, ó como que tem que estar. Esse aqui a gente não usa, né? Mais o SVG. Aqui, ó. A gente usa o DXF. Ele tem que estar este daqui, ó. Isso daqui, eu não vou me atrever a ler isso daqui. Mas o que quer dizer isso aqui? Como está. Quer dizer que você quer importar o seu arquivo pra cá e quer que ele venha como está. Você não quer que venha centralizado, encaixar a página, nada. Você quer que ele venha como você fez. Beleza? Deixa essas duas opções selecionadas aqui. Porque, nesse caso, você colocar alguma coisa transparente lá no core, vai aparecer aqui. E ok. Pronto. E agora, o que que você vai fazer? Mesclar tudo que você trouxe lá. Eu vou mesclar primeiro o teste 3, que foi o... Não, o primeiro foi o teste 2, né? Deixa eu ver aqui. Teste 2, que vai ficar por baixo. Vamos abrir aqui. Abriu. Antes de importar o outro, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de selecionar este daqui. Vim aqui em dimensão. E ver o tamanho, ó. E eu tenho o costume de arrumar isso aqui. Eu sei que a largura é 210. Dou enter. E 297, dou enter. E pronto. Aplicar. E deu. E agora, eu vou... Ah, e gosto também de pegar e centralizar a minha página. Se caso, né? Não ficou, né? Aparentemente está centralizado, mas vai que não ficou. E mesclar. Vamos ver agora a marca de corte. Então, esse aqui, ó. Teste 3. Ok. Eu tenho que tomar cuidado, ó. Que ele vem todo separado. Ctrl Z. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou colocar menos 1. Eu vou subir um pouquinho aqui pra me fazer uma caixa de seleção onde eu pego todo. Agrupo, verifico aqui se não tem espessura de linha, coloco 0 pra confirmar e centralizo na minha página. E pronto. Agora é só mandar pra cortar. Fácil, né? Fácil, né?